Não parou por aí não. O fogo também deu trabalho para o Corpo de Bombeiros em Muzambinho e também Guaxupé. Vários focos foram registrados. Põe no ar. Ao todo foram sete focos de incêndios em vegetações na região de Guaxupé e Muzambinho. O Corpo de Bombeiros de Guaxupé e a Defesa Civil de Muzambinho trabalharam em conjunto. A cidade de Muzambinho ficou coberta de fumaça. Os dois pontos mais prejudicados, segundo os militares, foram o bairro Jardim Anápolis, perto de uma escola e casas, e no bairro rural Córrego dos Alves, onde o incêndio destruiu cinco hectares de pastagem e mata de aqualipto. Em Guaxupé também houve denúncias de focos. Nos bairros Jardim Aeroporto, Jardim Orminda e Alto da Colina, moradores ajudaram no combate. A equipe gastou mais de 10 mil litros de água nos sete hectares de área verde queimados. Segundo os militares, foram quase 12 horas de combate.